E neste momento a prefeita Vanessa Maia está aqui acompanhando de perto os primeiros serviços que estão sendo feitos aqui na Rua da Corrente, no bairro do Diogo, para posteriormente receber a camada asfáltica. No início da semana nós começamos a limpeza, mas o muro de arrima aqui desmoronou, então nós vamos fazer logo todo o manilhamento para o escoamento da água e logo, logo iremos passar a camada de asfalto para embelezar uma das entradas da nossa cidade. Prefeita, sabemos que essa via aqui é uma das principais vias de ligação tanto para as comunidades quanto para a cidade de Joselândia. E ano passado os moradores chegaram até a fazer várias manifestações solicitando o asfalto, mas agora dessa vez parece que vai. Com certeza, isso não foi promessa e sim foi um compromisso que eu fiz com os moradores aqui da Rua da Corrente. E vamos sim dar um fim em todos esses transtornos que essa lama causou durante todos esses anos passados. Mas a partir de agora, vida nova aqui para esse bairro. Dona Maria Cissa, o que a senhora está achando desses primeiros serviços que estão sendo feitos aqui na Rua da Corrente? Muito bem, mas antes fosse ela no começo. Se ela tivesse desde o início o negócio já tinha andado? O negócio já estava feito, porque a pedreira estava morrendo. A situação de vocês aqui na rua aqui é bastante precária? Para a gente sair fora só quando não chove. E quando o esgoto não vem de lá para cá que fica preto. Ano passado vocês moradores chegaram a fazer várias manifestações aqui solicitando o asfalto. Eu vi ali, vi ali, mas não houve nada. O prefeito foi chamar o vereador dele, rapaz, sai de meio desse povo. E agora vendo vocês aqui, vendo a prefeita, a nova administração aqui fazendo os primeiros serviços, a esperança é que o asfalto venha em seguida? Eu peço muitos anos de vida para ela, para ele, para o ser fértil, que dê certo. A senhora mora aqui há quanto tempo? Está com seis anos. Seis anos, e sempre é desse jeito? Vamos nessa casinha. No inverno é lama e no verão é poeira? No verão é poeira, tem o maior desgosto, porque eu moro só, não sabe? Mas dessa vez agora vai? Dessa vez agora vai. Agora nós conto com ela, porque ela é mulher, muito de alimentar, assada é na calça do prefeito que era, que é um prefeito vagabundo. E após a prefeita Vanessa Maia ter conferido de perto os serviços que estão sendo feitos ali na Rua da Corrente, no bairro do Diogo, ela se deslocou aqui até a rampa, nas proximidades da rodoviária. Aqui também está sendo feito alguns reparos. Prefeita, alguns reparos importantes estão sendo feitos aqui na rampa, que dá acesso aqui à rodoviária, um local que estava bastante abandonado. Sim, isso foi um pedido aqui, né? Para que a gente fizesse primeiramente essa limpeza e claro, posteriormente vamos fazer toda a revitalização do local. Prefeita, um local esse que é bastante importante, porque quando o Rio Merim está cheio, ele é um ponto de escoamento tanto para os pescadores, quanto para os agricultores colocar os seus produtos aqui. Sim, por isso que ele merece também uma atenção especial. E sem falar de uma data muito importante, que é o festejo de São Pedro, que acontece aqui na rampa, né? Então, precisa sim de um cuidado, de um olhar especial, porque esse local, infelizmente, há muito tempo estava esquecido, praticamente abandonado.